Oi pessoal, meu nome é Juliana Caçalho, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tô de volta aqui hoje com mais um vlog pra vocês e o vlog de hoje vai ser um vlog bem legal e vocês já vão entender o porquê. Hoje é a festa de aniversário da Hannah, gente, a festinha de um ano dela. E se você já assistiu alguns outros vídeos anteriores, você deve saber que sou eu que tô montando toda a decoração, a gente não contratou ninguém pra fazer, então tá fazendo eu e mais algumas amigas minhas. Então estamos fazendo eu e mais algumas amigas minhas, né, que estão me ajudando com isso. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí um pouquinho aí dos bastidores, né, mostrar um pouquinho pra vocês da nossa arrumação, de como a gente tá fazendo toda essa decoração. Se você gosta de vídeo desse tipo, já vou pedir pra você deixar o seu like aí pra você não esquecer depois. E se você também não é inscrito aqui no meu canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, é só você ir lá, clicar no inscrever-se e acionar o sininho pra receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no meu canal. Eu posto vídeo três vezes por semana, então é todo domingo, terça e quinta-feira, exatamente às seis e meia da tarde, tá bom? Então eu vou estar mostrando aí pra vocês e o vídeo de hoje é mais um capítulo do Faça Você Mesmo. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar pra vocês como que tá agora e depois quando eu finalizar também a gente deixar tudo montadinho, eu volto a mostrar o resultado pra vocês. Vamos lá, bora pro vídeo. Olha quem começou a andar no dia da festa do aniversário! No dia da festa do aniversário dela, gente! Ó, nós já estamos aqui no salão, né, onde a gente vai fazer o aniversário e eu vou estar mostrando tudo pra vocês agora. Pessoal, ó, vou mostrar pra vocês, aqui é os bastidores, gente, olha isso. Por enquanto tá tudo muito bagunçado ainda, porque a gente chegou com as cores e foi colocando tudo aqui e agora que as cores estão começando a tomar forma. Então, olha, a gente já montou uma mesa, né, a mesa tava desmontada, a gente já montou ela e começamos a montar o arco. Então essa daqui serão as cores da festa, tá vendo? Então essa é as cores. Ah! Essa é a Esther. Oi, gente, que bom? Essa é a minha amiga que tá ajudando a gente, né, fazer a decoração. Olha, então o tema da festa, ele vai ser coroa. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Olha, por enquanto eu vou mostrar assim só. Então aqui tem coroa, aqui tem tudo no tom de rosa ou dourado, né, que é pra compor a nossa decoração. Então depois quando tudo estiver no lugar, tudo certinho, vocês vão conseguir entender melhor. Gente, aqui, ó, estamos enchendo os balões. Então temos maquininhas aqui, ó, pra poder encher os balões. Olha, tem vários balões ainda pra serem enchidos. Aqui temos a Hannah destruindo o que a gente arruma. Tudo que a gente arruma, ela vai lá e ela tem que pôr um pouquinho a mão dela. Olha que lindo que tá ficando esses balãozinhos. E sobre o espaço, né, gente, o ambiente, eu não vou mostrar muito aqui em detalhes pra vocês. Porque já tem um outro vídeo, né, no meu canal, que foi mostrando só o espaço, né, mostrando o lugar, tudo aqui pra vocês. Então se você não assistiu ainda esse vídeo, é só você voltar aqui no meu canal que tem um vídeo mostrando exatamente o lugar, né, mostrando as salas, mostrando os equipamentos que tem aqui, mostrando como que é o sofá, mostrando tudo aqui sobre esse lugar onde vai ser a festa dela. Então se você não assistiu, você volta aí um pouquinho que já tem um vídeo sobre isso, tá bom? Então vamos lá, a gente tá continuando aqui na arrumação. E logo, logo eu venho mostrar pra vocês mais algumas coisas sobre os detalhes e como tá ficando tudo. Gente, deixa eu já começar a mostrar pra vocês aqui como que tá a decoração, olha. Como que a gente finalizou. Foi um trabalho que só, mas tá, graças a Deus, tudo certinho, olha. Tudo ótimo. Deu tudo certo, olha as flores. Com as tags, né, com o nomezinho da Hanna. Também os potinhos de doce. Ó, tudo decorado. Tem alguns que tem o nome dela, tá escrito, tá vendo como ficou legal? Olha, essa é a visão de longe, como tá. Gente, olha, agora com... Com as cortinas abaixadas assim, dá pra ver melhor, olha como ficou. Então essa foi a finalização. Olhando assim de longe. Olha, ficou assim. Como eu disse, tá? Tem um outro vídeo no canal mostrando todo o ambiente, né? Aí se vocês quiserem ver como que é o espaço todo, aí tem um outro vídeo lá mostrando tudo. Ficou assim. Ah, e aqui, pessoal, é uma parte que a gente fez, tá vendo? Pra poder colocar os presentes dela, né? Com a coroa, que é o símbolo da festa. E aqui também tem algumas lembrancinhas pras pessoas, olha. Tem tanto as lembrancinhas de criança como as lembrancinhas de adulto. Então, tudo aqui. Eu fiquei, pessoal, de fazer um vídeo pra vocês falando, né, sobre as lembrancinhas de adulto, né, como que eu ia fazer. Mas acabou que foi tão corrido, eu não consegui gravar. Mas eu vou mostrar agora ali com detalhes. Mostrar pra vocês exatamente o jeito que a gente fez certinho. E também eu tinha ficado de fazer um outro vídeo mostrando pra vocês, né, sobre os doces, né? Porque eu mostrei fazendo os copinhos, decorando. Mas eu disse assim que faria um vídeo também mostrando, né, como eu ia fazer os doces. E montando os doces. Mas também a correria foi demais, eu não consegui fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês agora tudo finalizado, tá bom? Então, os doces foram muito simples, tá? Eu fiz um brigadeiro normal, um brigadeiro comum. Foi um de coco, né, então é o beijinho. Eu fiz um como se fosse beijinho também, mas de coco queimado. Então, esse daí era o terceiro doce. E o quarto doce eu fiz de leite ninho. E eu coloquei uma uva dentro, ficou bem legal. Vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu não mostrei só a confecção dos doces, porque realmente foi muito corrido, não do tempo. Mas eu vou mostrar pra vocês agora, tanto a lembrancinha, como os doces. Olha, então a lembrancinha dos adultos ficou assim, tá vendo? A gente comprou uma flor natural amarela, né? Fazendo, compondo a decoração, que é de coroa. Aqui eu coloquei a tag, né? Da Hannah, de lembrancinha de um ano dela. E eu comprei também esse saquinho aqui, ó. E coloquei em todas as flores, tá vendo? Pra ficar um pouquinho mais rústico. E eu achei que ficou legal a finalização. A lembrancinha das crianças, vocês já viram no vídeo anterior, né? Então, elas estão aqui também, ó, com os giz e tudo. Mas já tem o vídeo anterior mostrando até como foi feito. Então, se vocês quiserem acompanhar, é só ir lá olhar no meu canal. Aqui com as flores, né? Pra decorar, mas são as lembrancinhas. E agora aqui, é como que ficaram os doces, olha. Com aqueles copinhos que vocês também já viram, né? No vídeo eu montando. Então, olha. Esse daqui foi o que eu coloquei a uva, né? Que eu comentei. Tem o de coroa. Essa daqui, né? Que ficou simplesmente com... Com essa decoraçãozinha aqui. E essas daqui, que são com o nome da Hanna, olha. Então, essa foi a finalização. Então, gente. Como eu disse, eu montei uma playlist aqui no meu canal dos vídeos. E existem outros vídeos lá, né? Falando sobre como foi feito os copinhos. Mostrando também a lembrancinha, né? Das crianças, como foi que eu montei tudo. Então, se você não viu, volta lá um pouquinho. Que você vai poder acompanhar tudo, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Mostrei pra vocês aí um pouquinho dos bastidores, né? Agora, a gente vai se arrumar, né? Porque a festa vai começar dentro de alguns minutos. E a gente ainda não tá pronto. Gente, e essa daqui é a bagunça pós-decoração. Olha isso. Então, aqui é os bastidores, né? Tá tudo bem bagunçado, ó. Olha como tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Música Sobra, sobra Sobra, sobra, sobra Pessoal, passando aqui pós-festa Pra poder finalizar esse vídeo com vocês Esse vídeo tá sendo finalizado aí num outro dia Mas eu mostrei um pouquinho pra vocês Então sobre os bastidores Eu espero que vocês tenham gostado Foi tudo faça você mesmo Mostrei pra vocês como que A gente fez a parte da decoração Mostrei a bagunça e depois mostrei tudo arrumado E mostrei também um pouquinho Da hora do parabéns pra vocês Vocês viram que a Hannah começou a chorar Na hora do parabéns Mas é super normal, faz parte Mas o vídeo de hoje então foi esse Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Eu vou pedir pra você não esquecer de deixar o seu like Porque isso é muito importante pra mim E se você não é inscrito aqui no meu canal Eu vou te convidar pra se inscrever Aqui nesse canal eu posto vídeo três vezes por semana Então eu tô do domingo, terça e quinta-feira Exatamente às seis e meia da tarde Tem um vídeo novo saindo pra vocês Eu moro aqui no Canadá E eu compartilho muito a nossa vida por aqui Então eu compartilho com vocês vlog em família Mostro coisas que a gente pode fazer Às vezes a gente mesmo E economizar um pouco com isso Mostro também preço de supermercado Custo de vida Eu mostro um pouquinho de tudo por aqui Inclusive lugares lindos pra você passear Se você por acaso vier aqui pro Canadá Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou pedir mais uma vez Não esquece de deixar o seu like E eu estou aí rumo aos meus 500 inscritos aqui no canal Eu não tenho 500 inscritos ainda Eu estou rumo a eles Se Deus quiser eu vou atingir rapidamente esses 500 inscritos Eu já tô com 400 e alguma coisinha Mas eu tô aí rumo aos meus 500 Depois eu quero chegar nos meus mil inscritos Se Deus quiser antes do final do ano Eu quero chegar nos meus mil inscritos Então eu queria muito mesmo pedir a ajuda de vocês Eu queria muito pedir mesmo pra que você se inscrevesse Pra que você compartilhasse esse vídeo Às vezes com uma outra pessoa Ou que às vezes está com algum plano De vir pro Canadá Ou às vezes tem até uma curiosidade De saber um pouquinho Como é viver fora do Brasil Então eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo Com essas pessoas Às vezes pode ajudar as pessoas Essa pessoa que está recebendo o vídeo E com certeza você também vai estar me ajudando Eu queria muito mesmo Chegar nos meus mil inscritos Antes do final do ano Se Deus quiser eu vou atingir É... Tô na metade Então gente O vídeo de hoje foi esse Tá bom? Eu vejo vocês no meu próximo vídeo Um beijo e até lá Ah! E o próximo vídeo Sabe o que que vai ser? Abrir nos presentes de aniversário da Hannah É... A gente fez toda a festa dela Eu compartilhei com vocês Desde o princípio da festa dela, né? Então se por acaso você não viu Tem até uma playlist de aniversário da Hannah Onde foi colocado sobre a decoração Tá tudo lá, né? Todos os vídeos estão lá E o meu próximo vídeo Eu vou estar mostrando pra vocês A gente abrindo os presentes da Hannah Que ela ganhou de aniversário Ela ganhou coisas muito legais mesmo É... Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês isso também, tá? Então não deixa de se inscrever, gente Porque daí Assim que eu lançar o próximo vídeo, né? Assim que eu subir o próximo vídeo Você já vai estar recebendo uma notificação E já vai conseguir acompanhar também Então por hoje é isso Eu vejo vocês logo logo No próximo vídeo Um beijo Até lá